Nós começamos o Balanço Geral dessa terça-feira repercutindo sobre a cheia do Rio Doce que prejudica moradores ribeirinhos em Governador Valadares. Muitas pessoas tiveram que deixar as casas e ir para abrigos da Prefeitura. A reportagem está aqui, ó. Pode balançar. A noite de sono da Lúcia Helena foi neste quarto na escola municipal no bairro Santa Rita, em Governador Valadares, local transformado em casa de acolhimento para os desabrigados. Ela é moradora da região conhecida como Baixa do Quiabo, a área afetada pela cheia do Rio Doce. Embora a hospedagem tenha apenas um colchonete, lençol e travesseiro, a dona de casa explica que é melhor pernoitar no abrigo com tranquilidade do que em casa, com o medo e o perigo dormindo ao lado. Ontem para hoje eu dormi melhor do que na minha casa, porque lá eu estava dormindo com medo. E aqui eu deitei e descansei minha mente. Minha mente ficou descansada. Mesmo no chão, igual vocês viram ali, eu dormi a noite toda. No fim do mês passado, o jornalismo da TV Leste foi até a casa da Lúcia Helena. À época, ela contou que sofre o sentimento de dor por perceber que novos dias de luta, com enchentes, se aproximavam. Nesta segunda-feira, a dona de casa, o marido dela e a neta de 11 anos precisaram deixar a residência resgatados de barco. A avenida onde ela mora ficou totalmente encharcada. Saiu eu, meu esposo e minha neta. Aí a minha filha, meu gênio ficou lá, porque tem que ficar vigiando as coisas, né? Porque tem pessoas que invadem, né? Pegam as coisas da gente. Eles ficaram lá, mas eu, meu esposo e minha neta saíram. O Anderson Passos também passou a noite no amparo público. Ele foi obrigado a fazer as malas às pressas para sair de casa com o filho. Neste vídeo, o missionário registra a altura da água na porta de onde mora há mais de 40 anos. A ação foi gritar os moradores para sair, procurar tirar os idosos, muitos idosos, como você viu aí, muitas crianças e bens materiais, a gente deixou em último plano. Melhor salvar uma vida do que salvar algo que é material, né? Que material a gente consegue depois, uma vida não. Então é melhor salvar um idoso, uma criança, do que olhar os bens materiais. Uma das grandes dificuldades neste cenário de alagamento é um meio de locomoção na água. Este barqueiro aqui, por exemplo, acabou de socorrer uma senhora que estava com o filho passando mal, precisando de remédios. Muitas famílias aqui da Avenida Washington Luiz precisaram deixar a casa em que moravam. Nós estamos acolhendo as famílias desabrigadas pelas cheias do Rio Doce. As famílias hoje têm o café da manhã, tem almoço, tem lanche da tarde e tem o jantar. Essas famílias também vão receber o kit de higienização, kit de limpeza e aqui a gente faz um trabalho junto para que eles se sintam mais acolhidos. A coordenadora do CRAS, Centro de Referência em Assistência Social no Santa Rita, explica quais são os critérios para receber as famílias. Todas as famílias que vêm para cá, elas vêm através da defesa civil. Elas ligam para a defesa civil e a defesa civil manda para a gente. A assistência social, ela tem o cuidado de estar acolhendo as famílias e trabalhando com as famílias aqui dentro deste abrigo e dos outros que tem na cidade, porque não é só o Santa Rita. Hoje a Secretaria Municipal de Assistência Social tem outros abrigos também que estão acolhendo os ribeirinhos atingidos. Segundo a defesa civil, os indicadores mostram uma diminuição no volume de chuvas na cabeceira do Rio Doce. Por isso, a tendência é que o nível da água continue baixando.